Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que fez bem, mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me suportei Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô aguentando tudo, não tô nem ligando por que vou dizer Palma não é pecado, se eu tiver errado, que o segredo eu mudo, eu só quero você Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que fez bem, mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me suportei Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo, não tô nem ligando por que vou dizer Palma não é pecado, se eu tiver errado, que o segredo eu mudo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo, não tô nem ligando por que vou dizer Palma não é pecado, se eu tiver errado, que o segredo eu mudo, eu só quero você Palma não é pecado, se eu tiver errado, que o segredo eu mudo, eu só quero você Obrigado